Fala galera, aqui é o sítimo canal, tudo bom com vocês? Eu sou a gente que está começando mais um vídeo aqui no canal e eu já lembro de jogar Sonic 2. Bora! Let's go! Vamos começar... Começar... Ai gente, que saudade de jogar Sonic. Ui, vamos... Ai, com as mães! Ui, é igualzinho o jogo, hein galera? Eles criaram o Sonic, ó. Ih, perdi uma vida. Pega a moeda, pega a moeda. Ui, quase morri! Morri. Morri não. Ui! Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Bora, bora, bora. Nossa, aqui eu não achei nenhuma vida, olha. Ai! Vamos andando, então. Vamos, vamos, vamos. Vamos... Ah, tá. Ih, tá. Peraí. Tem que pegar impulso. Ih, caramba. É... Uhul! Ih, tá. Consegui! Ah, tá. Ah, tá. Agora tem que subir. Ai, ai. Obrigado, Sonic. Não, não sei. Posso passar por aqui, não? Tá facilinho. Ai, ai. Ai, quase desespinhos. Cuidadinho. Vamos matar? Vamos matar não, velho. Eita, perdi a moeda. E... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! Tô ruim, gente. Peraí. Eu errei aqui, nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jogar no celular é mais complicado, galera. É... Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Eu não sei jogar Sonic. Não dá pra perceber. Vou voltar de novo. Quero subir lá em cima. Vamo, vamo, vamo. Peraí, peraí. As kamishé eu não conheço o mapa. Isso. Eu tenho que ir pro outro lado. Só que esse bonequinho do Sonic não vai. Aí, ó. Viu? É, tá meio fina. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Aí, ó. Galera. Viu? 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 Veja calma. Viu? Aí, ó. Aí. Viu? 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 Eu acho que eu fui no lugar errado. Bão da bão, né? Bão da bão. Foi sim Aqui, peraí Ai caramba, bolos Ué, mas eu bati ali Aí Consegui, consegui Agora tem que subir Nossa, galera, tá muita coisa, peraí Mas peraí que eu tenho que voltar ali Porque eu tenho que subir O jogo tá meio doidão, peraí, peraí Ai, quase Peraí que eu pego Ai, quase Peraí, peraí Ui, faltou um pouquinho Meu Deus Consegui isso aqui Peraí Que a gente vai conseguir Com calma, tranquilidade Esse Sonic também tá ruim Gente Também jogava o Sonic Não, no celular Que não tinha, sei lá na época Tinha os joguinhos Ai, eu quase, quase, quase consegui Mas eu vou desistir Porque eu sou dessas Tô nem aí Ih, já Ah, agora foi Ah, mas eu vou ter que parar Então eu tenho que voltar tudo de novo Ai, minha, eu tenho que ir Pro outro lado Tô meio irritada já Se por aqui eu vou no caminho maior Aqui Ih Achei Ai, tipo assim Lá em cima tem uma de moeda Ai, eu tenho que ir Tenho que ir lá nada Tô meio O negócio é mal doido, gente Do jogo Eu pulo pra ir Pra lá Pro lado esquerdo Não vai Ah Ah Que coisa Tem que parar Mas é muito difícil, gente Pra quem joga é muito complicado Eu tenho que passar pelo menos dessa fase, né Caramba Gente, esse é bom, hein Tipo assim Eu vou lá Pulo certinho Não paro no canto Quase Ó, gente Eu não vou Quando eu pular Eu não vou nem Vou nem Não deixei Ai, quase Quase também Quase também Quase só Tá me dando raivinha Raivinha Vem cá Eu passei de dois Ali em cima Mas Peraí Vamos com calma Agora Calma Que se joga O que é isso? Te irritar Gente, é muito ruim Jogar no celular Você não tá entendendo Falar no celular É facinho É facinho Eu vou jogar então Ai, calma Se acabar O tempo Não tá nem Não Mas gente Vai voltar Tá de novo Se eu descer Lá em cima Tem um negócio Tem que ir lá Pra cima Deixa eu Aqui Tá Problema Não tá em mim Deixa eu Acabar o tempo O que é isso? Peraí Ai, eu quase Consegui Quase Poxa Ué, por quê? Perdi Tá com duas vidas Ah, o tempo Acabou o tempo É, tem nove minutos Não sei Aqui Vou perder por tempo Vamos lá Deixa eu ver Ai, desculpa, galera Tô concentrada aqui Porque não falo muito Porque eu preciso ir lá em cima Lá em cima Senão aqui não vai Não tô nem Fica aqui embaixo Fica esperando Nossa, gente Olha só o Nicos O que é que eu quero fazer? Tô com 14 minutos Fazendo uma parte só Ok, vamos lá Vamos pra próxima fase Ai Agora ele tá fase, eu acho Eu não tô nem aí não Passa aí nós Eu morri Morri Agora essa aqui eu vou bem rápida Passa esse Sonic aqui é ruim, gente Só pra falar Tipo, se fosse no video game Seria mais fácil Não sei o que eu não Saber Morrer É nóis É nóis É nóis E é isso E é isso É isso, galera Se inscreve no canal Deixe seu like E até o próximo video Tchau